Música Nós estamos aqui fazendo a gravação, né? A gente vai fazer o meu projeto de história do vento E eu gostaria que você se apresentasse Eu sou o Paulo de Marcineiro Uma parte das máquinas foi fabricação minha própria Mas hoje já modernizei, estou com algumas máquinas industriais E estou pronto a servir a vocês o que precisarem aqui Nessa interrupção, eu queria dizer o seguinte Que não é um Cláudio É um mestre da madeira Um professor que tem muito a doar E a produzir para o bem-estar Não só de Paraíba do Sul Mas até do entorno, com transição até mesmo Para a cidade de São Paulo Que é uma cidade imensa, uma grande metrópole Onde há um grande desperdício Ele tem, assim como o Márcio Muito a contribuir nesses trâmites Por favor, Nazaré, continue Então, nós estamos aqui na marcenaria do Cláudio E o Cláudio faz reaproveitamento de madeira aqui em Paraíba do Sul E ele vai contar mais um pouquinho da sua história De como ele faz esse reaproveitamento de madeira E é um grande conhecedor O reaproveitamento a gente compra de fazenda Desmancha de casas e demolições Para poder a gente fazer esse trabalho Tem da tinta também que eu vou mostrar para vocês Como é feito, da própria madeira A gente procura trabalhar o máximo possível Em cima de sobra, não de madeira nova Madeira nova hoje é muito cara E é uma madeira nobre Que hoje é uma madeira que eu trabalho hoje Mas ninguém tem mais no mercado para vender Quais são essas madeiras, Cláudio? A madeira mais é a perova do campo A perova rosa A canela Tem o cedro Tem o jequitibá também Então, assim, no momento para falar Eu tenho que botar em uma listazinha Para poder... A gente falando Mas a madeira nobre é nossa mesmo Aqui da nossa região Que mais é a perova O cedro O pinho de rigo que eu tenho ali Que é da época de Portugal ainda Que trouxera para o Brasil Eu tenho guardado Outra madeira que chega para a gente Que a gente vai vendo a qualidade da madeira Que isso aí é uma coisa escondida no mercado Que nem a Braúnas não tem Mas hoje eu tenho que guardar algumas coisas Então essa pandemia teve uma queda muito grande De procura, né? De vendas Isso aí foi geral, né? Como é que você ficou assim nessa época Dessa pandemia toda? Como foi a possibilidade? A gente... Aquela coisa A gente faz um jogo de cintura A gente põe uma mercadoria mais em conta Mais barato Ou às vezes facilita na compra também Para o cliente poder comprar também E assim a gente vamos tocando Eu tenho outros meios Sem ser só da marcenaria Mas um investimento maior Que dentro da marcenaria E quantos anos faz Que você... Você trabalha como... Como marcenaria? Eu comecei com o meu avô Em fazenda Fazendo roda de carroça de boi Eu aprendi com ele Então essa é de tradição Já ganhei antigo Eu aprendi com meu pai E depois com a vida A gente fomos apertacionados na água Mas aí hoje é com a casa no motor elétrico E esse aqui é bem original Esse aqui eu consegui fazer ele Todo com mulher Eu desmanchei em uma fazenda E trouxe ele para cá Todo desmontado Quebra todo pudro Aí eu repris ele todinho E a parte de baixo aqui Eu não encostalava a água nele Eu coloquei o motor elétrico Lá embaixo Aqui em cima é o milho Coloco o milho aqui em cima Ao milho desce Embaixo aqui E cai aqui dentro Nessa parte da pedra aqui Aí essas peças tem nome Aqui é moeda Tá? Aqui é a biquinha Que vem o milho Chamada tempereira Aí você regula de acordo Que você quer a caída do milho Aqui embaixo é a pedra Aqui chama camota Aqui é o montante que é o cavalete E aqui é o caixote Que é onde é que cai o fubá aqui dentro Eu vou botar ele para rodar depois Aí você Aí o fubá é feito assim Aí eu vou colocar ele para rodar aqui E você filma A frente dele aqui Tá bem? Eu conheço um rapaz Que é o carro em balagô Que é parecido Deus o bem Ele me viu e disse Nossa profissão aí Aí o que gostamos Eu perguntei Vou até hoje Vou até hoje O que vai fazer? E tem massa aqui Eu vejo que os espaços é bem pequenos Vocês É um espaço maior É um espaço maior Mais um ano Para trabalhar E equipamentos Mas você Você trabalha muito com ferramentas Vem? O que é não com ferramentas? Uma coisa que faz com ferramentas É um É um É um Um dos detalhes assim Ele ensinou a trabalhar com vidro Então é um processo bem ativo De arraspagem de imóvel Na exploração Para a exploração Com vidro Então é um É um Então é um É um O que é que é O que é que é que é O 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 que é que é E esse material As pessoas trazem As trazem para você Fazer a A exploração Junto A liquidez O que é O que é que é Todoino No Carro Eles Por exemplo Aerologista Que parece Foi Entre Com Com 2000 Esse seria o papel do Instituto Histórias Aumento, criar um espaço, um galpão, para que o Márcio esteja passando esse seu dom para outras pessoas, ensinando e formando, fazendo uma formação para os estagiários. Para não deixar a profissão acabar, não é? Exatamente. E aqui em Paraíba do Sul, que é uma riqueza muito grande que esse patrimônio da terra tem. É a história, é a história. E está passando para outras pessoas, que vão continuar esse trabalho maravilhoso. Em baixo, trabalha em cadeira, em baixo, 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 em baixo. É muito importante. Então, é muito importante. Então, é isso que eu tenho aqui com o Sr. Luiz Lima, vamos fazer uma pequena entrevista com ele. Ele tem um dos antiquários aqui de Paraíba do Sul. E Sr. Luiz, o senhor poderia se apresentar e falar um pouquinho desse grande acervo aqui? Porque isso aqui tem que ficar para a humanidade. Para a humanidade, porque é uma coisa tão grandiosa que não pode se perder ao tempo. É, eu acho bacana porque, quando é o seguinte, a gente vai ter, prosseguir com as artes, com as peças que a gente acha, que a gente, como é que fala? Adquire! Adquire! E o senhor sabe a história de todas as peças que estão com o seu assino, Bruno. É. Seu Luiz, eu só poderia tirar a máscara porque eu estou bem distante do senhor e nós estamos desvazinados. O senhor tem uma melhor introdução, né? Não tem problema não. Seu Luiz, a gente está aqui hoje fazendo uma pequena entrevista com o senhor. Eu preciso falar um pouquinho do seu trabalho. porque nós temos a intenção de estar fundando, né, o Instituto Histórias no Vento, que vai dar, a gente vai dar um suporte aos trabalhos dos pequenos microempresários da Terra do Paraíba do Sul. E como o senhor tem esse grande acervo, eu acho que é um patrimônio material da humanidade, e através do Instituto, fazendo leis que... Que ajude, que abraça sua história, abraça esse acervo, e possível ter uma continuidade do seu trabalho, né? Entendi. Eu com muito tempo já trabalho com isso, já tenho uns quarenta e poucos anos, recolhendo em fazendas, sítios e em todos os lugares, né? A gente recolhe essa peça antiga, e eu tenho uma clientela boa, graças a Deus, entendeu? Muito conhecido, e estamos aí. Não, mas há uma outra parte, desculpe interromper, pode ficar aí. Que seria, seu Luiz, do trabalho dos móveis coloniais, que o senhor começou a fabricar, que tentou ensinar, conseguir discípulos, e conseguiu, alguns profissionais hoje em Paraíba do Sul, que seguiu a linha... Todos, todos. Eu fabriquei muitos móveis maravilhosos, muito mesmo. A lei de colorecenador, o senhor fabricou e teve uma formação desses fabricantes que estão aí no mercado. Todos em Paraíba do Sul, 99% foi e aprendeu aqui comigo, entendeu? Aprendeu, trabalhou comigo, e estão prosseguindo a vida aí, mas... já viu. É, aqui o senhor aluga, o senhor aluga também, já alugou muito, foi para a Rede Globo, é mesmo, assistindo a validade do senhor e renda, e os alugueses, os mortais dos acervos. Nós temos peças aqui, que são uma raridade, esse assim, de acionante, caras, né? É. Fala um pouquinho sobre esse sofá e as poltronas, senhor Luiz. Então, isso aí são as peças Luiz XV, né? Sim. Folhado ao olho, de madeira folhado ao olho. Eu comprei numa fazenda, comprei vários móveis, várias coisas, várias molduras, vários até piscos, porque era muito, e aí eu peguei e deixei isso daqui para... Aqui é a sua casa, a sua residência. Isso. Então, o senhor, o senhor, a pessoa que tem 72 anos, você tem dois, e já viveu vários séculos, vários séculos, não, vários séculos através da história. É. Porque isso aqui não é uma história, assim, é determinada. Tem vários tempos aqui, viu? E fabricando muitos móveis. E sabe a história de cada um. Ainda busca mais, mais o tempo por aí, né? É. Para a semana, vai chegar muita coisa no meio do meio do meio. Muita coisa, tudo antigo aqui, entendeu? Peça de igreja, peça de... Hoje ia chegar amanhã... Deve chegar amanhã... Caraca! Eu já tenho algum incentivo do poder público para manter tudo isso? Não, eu estou de ninguém. Se eu não trabalhar, tem. Se eu não trabalhar, o que está sem? Entendeu? Então, ia assumir. Me ajuda em ninguém. O falar desses mestres de Paraíba do Sul, é viajar pelo passado através do futuro... Cada peça restaurada ou adquirida, tem uma história, um tempo. Vai ficar para sempre no tempo que não vem. Esses pequenos empresários e produtores de móveis, buscam conhecer a procedência da matéria-clima adquirida, o reuso e confecções de móveis. Este material geralmente é colhido em demolições de antigos casarões de famílias abastadas do tempo do Império e barões do café, chamadas madeiras nobres, como eroba rosa, rioquitibá, canela e o de riga vindo nos navios de Portugal, entre outras madeiras nobres. Geralmente elas são doadas ou adquiridas. Esses artesões de móveis fazem uso de madeira de demolição e transformam elas em peças únicas, que são vendidas no mercado de móveis rústicos. Neste vídeo, apresentamos uma pequena amostra desses grandes mestres de Paraíba do Sul. Tchau!